Oferecimento Gorilla Blu-ray LG 12x de R$ 84,96 Boa noite, começa agora o programa Curtinho de São Paulo aqui na Just TV. Para interagir com o nosso programa é muito fácil, você coloca o seu nome, a cidade que você está falando e interagir conosco e a pergunta para o nosso convidado de hoje. No programa de hoje vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com dois diretores, a Sandra Vargas e Luiz André Querubini. Eles são da companhia Grupo Sobrevento e estão há mais de 24 anos de sucesso, uma trajetória maravilhosa. Boa noite, é um prazer ser mesmo aqui no meu programa, muito obrigada por vocês terem vindo. Boa noite, é um prazer também estar aqui, a gente está muito contente para a gente poder falar um pouquinho do trabalho do Sobrevento, desse teatro de bonecos que o Sobrevento faz, desse trabalho de teatro de bonecos que o Sobrevento faz em São Paulo. Vocês têm uma experiência em diversos países, vocês já fizeram espetáculos, conta um pouquinho desse trabalho tão bonito que vocês vêm realizando todos esses anos. Só esse ano mesmo nós já estivemos duas vezes no Chile, nós estivemos na Espanha, nós estivemos no México, nós estivemos até no Irã. Nós nos apresentamos na cidade de Teherã, esse ano, e são experiências muito bonitas, porque a gente leva uma cultura brasileira para países que são muito diferentes dos nossos, mas para gente que, no final das contas, se parece conosco. Então é bonito esse tipo de experiências. Nós já estivemos em outros tantos países, nós já estivemos na Irlanda, nós já estivemos em Angola também, na África, nós já estivemos na Colômbia, na Argentina, uma quantidade muito grande de países de quatro continentes diferentes. E cada apresentação é única para vocês ou é diferente ou é sempre igual? Qual é a sensação de estar fazendo um espetáculo em diversos países? O público, como é essa interatividade de vocês com o público? Olha, a gente diz que teatro é sempre um encontro. Então, quando o público está afim desse encontro, quando ele quer esse encontro, esse espetáculo vai ser bonito, vai ser bem sucedido. Mas é sempre uma coisa que acontece uma única vez, né? Então é uma coisa que morre, sei lá, é como poesia, é como flor, é como coisas que morrem no outro dia. E a gente fica guardando essa lembrança daquilo que foi aquele encontro, né? Eu acho que o teatro é sempre uma celebração também. Entendi. É indescritível. Como a gente fica realizado quando esse encontro acontece verdadeiramente, quando a gente vê que o espetáculo funcionou, que foi bem recebido. E por isso que eu acho que nós temos espetáculos com carreiras muito longas. Nós temos espetáculos que já tem uma carreira de espetáculos que estrearam em 91 e que a gente ainda faz. E eu acho que a gente ainda faz porque a gente ainda vê o teatro como um encontro. A gente sempre diz que o dia que a gente estiver entrando para fazer um espetáculo com uma postura não nervosa, não feliz porque a gente está entrando para fazer, acho que a gente vai parar de fazer pelo menos aquele espetáculo. Acho que não tem mais sentido, né? E como que vocês fazem a montagem das peças? Como que é todo esse trabalho com... Vocês escrevem a peça primeiro e depois fazem a criação dos bonecos ou isso não tem ordem? Não. Cada espetáculo nos obriga a um processo diferente. Então, tem espetáculos que partem de uma música, tem espetáculos que partem de um texto, tem espetáculos que partem de um boneco, por exemplo. Então, cada espetáculo vai nascer de uma maneira diferente. E por isso que o teatro, quando você parte sempre de uma mesma forma, ele dá sempre num espetáculo que se assemelha. Então, se você partir sempre de um texto para depois levantar esse texto, esse espetáculo vai sempre se parecer com um espetáculo que nasceu do mesmo processo. Por isso é importante também mudar de processo para você mudar também os tipos de espetáculos. Agora, é engraçado, porque os nossos espetáculos, às vezes, são espetáculos para crianças, outros são para meninos maus, outros são para terceira idade, outros são para jovens. Para as características, várias idades. São muito diferentes. E cada espetáculo também... O Sobrevento tem uma particularidade no seu trabalho, que é, a cada espetáculo, a gente acaba pesquisando técnicas diferentes de teatro de bonecos. Porque o teatro de bonecos, na verdade, se a gente vai pesquisar a história, tem uma quantidade enorme de técnicas. E a gente percebe, quando a gente vai analisar o contexto histórico em que essas técnicas estão inseridas, a gente também vê que elas dizem coisas diferentes. Vocês foram os primeiros no Brasil a utilizar essas técnicas dos bonecos. Algumas delas só nós utilizamos. Só vocês mesmo. Até hoje. Então, tem técnicas, por exemplo, técnicas de origem chinesa, como a luva chinesa, o fantoche chinês, ou do teatro de papel, que só a nossa companhia trabalha. Então, isso é uma particularidade do trabalho da gente, a pesquisa do teatro de bonecos. E é engraçado porque o teatro de... Nós usamos, normalmente, o termo teatro de animação. A gente prefere usar o termo teatro de bonecos. Porque, por exemplo, nós podemos fazer um teatro com um bule e uma xícara. Uma história de amor entre um bule e uma xícara. Mas isso não são bonecos. São objetos prontos. E, de alguma maneira, você está dando vida a eles. Por isso, a gente prefere chamar de teatro de animação. O teatro que dá vida a uma coisa inanimada. Por isso, a gente pode usar, por exemplo, máscaras. E isso é teatro de animação, apesar de que não é teatro de bonecos. Entendi. É um trabalho que requer muita pesquisa. É, requer bastante pesquisa. E é muito bonito porque há um movimento no mundo inteiro. Olha, teatro de bonecos está espalhado por todas as épocas e por todos os lugares do mundo. Não tem um lugar no mundo que não tenha gente onde não tenha teatro de bonecos. Então, é uma coisa muito bonita. Nós mesmos, aqui no Brasil, somos diretores de dois grandes festivais, dos dois maiores festivais de teatro de bonecos do país. Eu dirijo um festival, a Sandra dirige outro. Então, esse festival que eu dirijo, que se chama César e Bonecos, é um festival onde um espetáculo de teatro de bonecos se apresenta para um público médio de 40 mil pessoas. Nossa! É uma estrutura que são três palcos de rock simultâneos. Então, você tem 40 mil pessoas. Tem responsabilidade, hein? É incrível, é incrível. E os espetáculos que mais funcionam são os espetáculos de fantoches, por exemplo. Espetáculos pequenos. Não os de grande formato, infláveis, com bonecos gigantes. Os que mais funcionam são os espetáculos que criam uma relação com o público. Criam uma afinidade. Uma empatia, uma afinidade. E é incrível. Agora, um festival que já circulou por todas as capitais do Brasil, todos os estados do Brasil. Ele agora está na sétima edição. Agora, essa sétima edição vai ser em Belém do Pará, a etapa internacional. E depois vai a Manaus, vai ao Tocantins, vai a São Luís. Vai viajar, porque ele começa com um festival internacional. E depois segue numa caravana que tem 13 caminhões e dois ônibus andando pelas estradas do país e, na região norte, pelos rios do país, para chegar, por exemplo, ao Acre. É incrível. Deve ser muito útil. E, ao mesmo tempo, a Sandra dirige um outro festival. Eu dirijo um festival internacional de teatro de objetos. Veja você. Que são só espetáculos dentro da linha do teatro de animação, que trabalham somente com objetos ao invés de bonecos. Mas, dentro dessa coisa que ele está falando, desse festival do SESI Bonecos, a gente acabou aprendendo muitas coisas nesse festival. Ele faz a curadoria da programação dos espetáculos, mas a gente também participou como artista nesse festival. E isso nos inspirou para a gente tomar essa iniciativa da Praça dos Bonecos, que é esse projeto que a gente está fazendo agora, que começa agora, nesse domingo, dia 1º de agosto, que é levar o teatro de bonecos às praças e aos parques... Aqui na Zona Leste, em São Paulo. Na Zona Leste e na periferia. Esse projeto, na verdade, nasceu... Nós levávamos, antigamente, há anos atrás, começou em 2004, nós levávamos teatro de fantoches, com o retábulo, que é um palquinho de fantoches, pequenininho, em diferentes praças. E nós, através desse projeto, vimos o potencial que o teatro de bonecos tinha para congregar as pessoas, para tornar aquele lugar melhor, porque a gente vai para a periferia, as praças estão vazias, não há um lugar de convívio. Não tem muita atividade de lazer, cura, não tem. Infelizmente, eles não têm esse acesso. E vocês proporcionam... Serão 12 domingos consecutivos. 12 domingos consecutivos. 12 espetáculos diferentes. E com uma estrutura técnica muito, muito, muito boa. Se a gente leva um palco, a gente leva 200 cadeiras, a gente leva o que há de melhor no teatro de bonecos. Até latas de lixo também, para poder preservar o espaço. Porque nós temos uma responsabilidade também com o parque, em que acontece, ou com a praça em que acontece. Então, é um festival que começa agora e que vai trazer... Vai começar, inclusive, com um grupo colombiano, que chega amanhã ao Brasil, e que é uma das companhias mais importantes de teatro de bonecos da Colômbia. E é legal porque a gente vai mostrando um panorama... E a gente também, com a praça dos bonecos, tenta passar um conceito de que a qualidade de vida também passa pelo acesso ao lazer cultural. Que a gente não precisa pensar só em um lazer de ir ao shopping, mas que a gente também pode pensar nesse lazer através do acesso à cultura. E a resposta é imediata. É uma coisa impressionante como a gente chega em um parque em que começa com poucas pessoas, em que, às vezes, não tem tanta frequência, e aquilo começa todo domingo a lotar, a lotar, ao ponto que a gente termina com o espetáculo de noite, com toda a iluminação que tem direito, com todos os requisitos técnicos, às vezes com 900 mil pessoas assistindo na periferia. Que bonito o trabalho. Parabéns para vocês. É muito lindo. Chegaram alguns mensagens, vocês me ajudam a responder? Vamos lá. O 10 de São Paulo perguntou assim, onde posso ver esses shows? Olha, agora a gente vai se apresentar no Parque Chacra das Flores durante 12 semanas, no Parque Chacra das Flores, que fica no Itaim Paulista. Ele vai poder ver 12 espetáculos diferentes, e são 12 dos espetáculos da Colômbia e os melhores espetáculos das melhores companhias de teatro e bonecos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E ele vai poder ver isso domingo, aos domingos, às 15 horas. De graça. De graça. Sempre de graça. O Mário de São Paulo perguntou assim para vocês, de onde são esses bonecos? Ah, esses bonecos são sempre feitos por nós e os espetáculos dos nossos grupos, do nosso grupo, né? Então, esses espetáculos, esses bonecos são feitos por nós e a gente diz que os bonecos de uma companhia, eles têm que ser feitos ou têm que ter a mão do manipulador, da pessoa que manipula, porque ela precisa corrigir coisas para que a manipulação possa funcionar. Eu vou mostrar para vocês também um pouquinho do boneco. Ah, pode fazer uma apresentação para a gente, faz, por favor. Olha que engraçado. Sim. Isso aqui, por exemplo, é um fantoche normal de um espetáculo que a gente estava apresentando há duas semanas na cidade do México. Então, esse boneco... E que agora, recentemente, apresentamos no Chile, né, em julho. Então, é um fantoche normal. Ele faz esse tipo de movimentos, esse tipo de movimentos delicados, né? Que bonitinho. E é debochado, né? E esse tipo de coisa. Agora, um boneco como esse também é um fantoche. Olha que coisa interessante. Só que é um fantoche de origem chinesa, né? Então, esse boneco, que é um fantoche de origem chinesa, ele é parecido com os nossos fantoches. Só que ele faz movimentos, como, por exemplo, ele pode virar... Pode fazer movimentos, como, por exemplo, ele pode até virar de costas, botar as mãos atrás das costas, por exemplo, e sair. Coisa que um fantoche normalmente não faz, né? Não faz, né? E ele pode, por exemplo, ele pode caminhar, por exemplo, ele poderia caminhar. É difícil manipular. É, é uma técnica que você precisa desenvolver, né? Mas não é nada que você não aprenda. Aqui ele pode virar, assim, fazer uma... Como é que se diz? Uma... Pirueta. Pirueta. Uma estrela, né? Uma estrela. A Yara pergunta, assim, para vocês de Curitiba. Onde posso aprender essa arte de bonecos? Olha, a gente tem todos os bonequeiros. Eu acho que a coisa mais importante é que ela se aproxime de algum bonequeiro. Em Curitiba tem grandes bonequeiros, muito importantes. E que, se ela se aproximar desses bonequeiros lá, ela vai ter um amparo. Porque todo bonequeiro é generoso. Eu não conheço bonequeiro nenhum no Brasil. Acho que no mundo, que não tem essa generosidade de passar adiante aquilo que também veio de outros tantos bonequeiros. Acompanhando festivais também. E é importante. No Brasil tem muitos festivais internacionais de teatro de bonecos. Isso ajuda muito a... O profissional se desenvolver. É, a desenvolver, a oferecer referências para companhias nas suas cidades. Esse espetáculo, por exemplo, nós aprendemos essa manipulação com o Yang Feng, que agora é falecido, que era um mestre, era a quinta geração nessa manipulação. E que nós vimos um espetáculo dele num festival aqui no Brasil. Ele era chinês? Chinês. E depois o convidamos para vir aqui ao Brasil e ficar com a gente e nos passar essa técnica para a gente aprender a manipular. O bonito trabalho de vocês. Vocês cada vez mais estão se aperfeiçoando com técnicas excelentes profissionais. Aprimorando cada vez mais. E por isso que a gente também aqui em São Paulo criou esse espaço, que se chama Espaço sobre Vento, no intuito de oferecer ferramentas para que as pessoas possam conhecer-se, aproximar a linguagem do teatro de animação. Então, a gente tem uma biblioteca especializada, a gente tem um ateliar, a gente às vezes até disponibiliza ferramentas, porque às vezes a gente vê jovens marionetistas que nem acesso a ferramentas têm para desenvolver seu trabalho. Então, no Espaço sobre Vento, a gente acaba tentando fazer dele um porto para que as pessoas cheguem, quem queira e se interesse pelo teatro de bonecos, possam ter ferramentas para conhecer essa linguagem. Legal. Vamos navegar um pouco no site de vocês? Vamos. Para a gente conhecer um pouquinho mais? Vamos dar uma olhadinha lá no site, que é gruposobrevento.com.br. Sobrevento.com. Perdão. Sobrevento.com. Sobrevento.com.br. Aí está. Nesse site dá para conhecer um pouco da nossa história, as novidades, o que está acontecendo, onde nós estamos e todos os espetáculos do nosso repertório. Então, hoje nós temos 12 espetáculos diferentes em repertório. Então, clicando em qualquer uma dessas imagens, nós podemos ver fotos dos diferentes espetáculos. Esse é o Mozart Moments, que esteve na Cidade do México, que se apresentou no Chile na semana passada. Esteve na cidade de Valparaíso há três dias. Esse espetáculo é o espetáculo que a gente faz desde 1991. E esse que você comentou no começo da entrevista, não é? E é incrível, é incrível. A gente viaja muito com ele e até hoje a gente faz ele muito. Esse é o Anjo e a Princesa. Parabéns, tanto trabalho e tanta dedicação. Nossa, adoro o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Esse espetáculo também viajou meio mundo, já esteve na Colômbia, já esteve na Espanha, com muito sucesso. Então, agora mesmo nós vamos apresentar três dos nossos espetáculos na cidade de Fortaleza. Eu acho que daqui a umas duas semanas, no Festival de Teatro de Fortaleza, nos chamaram para apresentar uma parte do nosso repertório, para que a gente mostrasse três espetáculos diferentes, para que as pessoas conhecessem o que é o trabalho do Sobrevento. Esse é o Cadê meu Herói, que conta com o cenário feito pelo Serrone e a Telumiele. Então, é uma superprodução que a gente diz. É um grande castelo, é uma espécie de superprodução em miniatura, com tiros, explosões, laser. Olha como tem o castelão por trás. É um castelo enorme. E é bonito de ver isso na Praça dos Bonecos. A gente escolhe esse projeto para fechar a programação. Então, durante 12 finais de semana, no último, a gente termina a noite. É muito bonito. E quem quiser estudar com vocês, fazer cursos, workshops, tem como no site vocês fazer uma inscrição, alguma coisa online? Pode fazer uma inscrição, inclusive agora, com a Praça dos Bonecos. A gente sempre fez a Praça dos Bonecos, mas agora a gente incorporou um curso que a gente faz durante a realização da Praça dos Bonecos. As pessoas podem se inscrever pelo e-mail info.com.br. E que a gente faz direcionado também aos jovens da periferia que, de repente, queiram, por assistir os espetáculos da Praça dos Bonecos, se interessem por essa linguagem, busquem se aprofundar nela. A gente vai oferecer um curso de teatro de fantoche. E é legal porque a gente oferece no nosso teatro, no nosso espaço. Porque lá no nosso espaço a gente encontra ferramentas, serras, serras circulares, serras de tico-tico, ferramentas específicas. Especializadas para fazer as montadas dos bonecos. Para fazer os bonecos, os palcos, tudo. É um teatro com luz, com tudo o que precisa. Porque o teatro de bonecos também precisa dessa coisa de experimentar com mais tempo, dentro das condições técnicas de um teatro propriamente. E tem professores também que ensinam a fazer os bonecos. Como é esse trabalho? O que acontece é que nós também aprendemos de outros marionetistas. E esse contato de bonequeiro com bonequeiro, das pessoas que gostam do teatro de bonecos, com as pessoas que fazem teatro de bonecos, é muito importante. E é por isso que a gente, sempre que faz uma viagem ou sempre que faz um projeto, a gente tenta encaixar alguma oficina para poder... Você troca informações, assim, com outros profissionais. E no sobre-evento e pelo tempo de carreira da gente, a gente também recebe muitas companhias estrangeiras. Às vezes, as companhias estrangeiras nos ligam, ou que vamos passar, e a gente sempre aproveita de convidá-las ao sobre-evento. Ou para fazer espetáculo, ou, às vezes, para dar palestra sobre o processo de criação. E aí a gente dispara e-mail para todo mundo, para quem estiver interessado. Porque é muito importante também ouvir essas experiências no processo de formação. E a programação completa tem como acompanhar no site. Sim, no site, o sobre-evento também tem Orkut, tem Twitter, tem Facebook, essas coisas todas. É fácil vocês navegar e encontrar vocês. É fácil procurar a gente, encontrar a gente. E a gente vai agora, por exemplo, há cerca de três semanas, nós recebemos, ou duas semanas, recebemos uma companhia do Chile, lá no nosso teatro, com entrada franca. Agora, nós vamos receber, nesta segunda-feira, uma companhia da Colômbia, com entrada franca, e que também vai falar sobre o que é o teatro de bonecos na Colômbia, hoje. Quem tiver a oportunidade de conferir esse espetáculo, tem que fazer de tudo para poder participar, ver, interagir, não é verdade? Claro. Um trabalho tão bonito, não é? E daqui a duas semanas nós recebemos também um, que é um dos maiores bonequeiros da Argentina, que vem com uma técnica de teatro de papel, e que vai estar também no sobre-evento daqui a duas semanas. É diferente a técnica do teatro de papel? Diferente, porque são bonecos bidimensionais de papel, numa espécie de maquete de teatro, numa miniatura do teatro. Sim, no site também tem fotos do espetáculo. É tudo miniatura também. Tudo miniatura. O espetáculo de teatro de brinquedo é um dos espetáculos que a gente acabou explorando essa técnica. E como vocês fazerem uma apresentação com bonequinho chinês? Eu gostaria de ver. Deixa eu mostrar para você. Vamos dar uma olhada. Tem umas coisas engraçadas aqui também, não é? Então, vamos ver. Porque aí a gente pode ver isso. Aqui também tem uma coisa curiosa com esse tipo de boneco, porque eles são meio malabarísticos. Então, por exemplo, esse boneco pode até ser jogado para o alto, retornado na mão, para ele poder voltar a lutar. Então, esse tipo de malabarismo que a gente joga e retoma na mão é uma característica desse tipo de boneco, né? A Débora, desculpa ter descortado, a Débora de Goiás perguntou assim, muito legal esses bonecos. Eles não usam cordas nesses bonecos? Não. Esse boneco, a única coisa que ele usa é a mão do manipulador por dentro, que faz esse tipo de movimento. Então, você, na verdade, treina a sua mão para que ela possa ter independência de movimento. É mais difícil com a mão ou com os fiozinhos? O que vocês acham? Olha, eu acho que com a mão são técnicas muito diferentes. São técnicas diferentes, mas o teatro de fantoches é complexo, ele é difícil. Eu diria que é uma das técnicas mais difíceis do teatro de boneco. O teatro de fantoches, o teatro com a mão dentro do boneco, o teatro em que você veste o boneco na mão. É uma das técnicas mais difíceis. E o boneco de fio, às vezes, você, só segurando o boneco, se ele estiver bem estruturado, basta você segurar e ele já faz movimentos humanos. Então, um pequeno movimento que você passa com a mão, já faz ele dar movimentos lindos, bonitos. O que não é próprio desse boneco. Você precisa de fala, você precisa de texto, você precisa de treinamento também, manual. Tudo bem. Você pode fazer para a gente um boneco chinês, para a gente fazer a apresentação? Vamos dar uma olhadinha. Uma pequena luta dele, então. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Obrigada, Vip, pela apresentação. Nossa, eu gostei bastante. E esses os bonequinhos, vocês poderiam mostrar para a gente? Claro. Esses bonequinhos são uma outra técnica, que é a manipulação direta, que também não tem fios. E qual que você vai... Por exemplo, essa é a Constância, esses bonecos que a gente faz no espetáculo Mozart Moment, essa é a Constância, a mulher do Mozart. E essa forma de manipular é a gente pegando diretamente no boneco. A Fabiana de São Paulo colocou assim, que legal. Esse boneco é engraçado, porque o teatro tem esses segredinhos. Então, aqui, por exemplo, você tem a impressão de que ela caminha, por exemplo. Vamos tentar colocar uma música do Mozart, de repente. a uma música do Mozart, de repente. E esse boneco, o que é engraçado... Ele passa uma elegância, né? É, passa uma elegância. E essa que é a ideia de ser delicado, né? Agora, o que é engraçado é que o boneco, na verdade, ele termina porque ele não tem nada, na verdade. Então, é só essa primeira metade do corpo. Aqui, só o que dá a impressão, o próprio movimento do boneco, que dá a impressão de que ele tem perna. A leveza, né? Então, ele pode se sentar e dá a impressão de que ele tem um joelho, mas, na verdade, não tem nada. A estrutura dele é nenhuma, né? E aqui, você vê também que um boneco como esse, por exemplo, ele pode parecer, num dado momento, no espetáculo, ele pode parecer, por exemplo, engraçado, divertido, né? Está contente, né? E, num outro momento, ele pode estar... Triste, deprimido, né? Ou pensativo. A Karina Marcosse é demais esses bonecos. Onde vocês vão se apresentar? E o Beto Marcosse é muito bom esses bonecos. Esse espetáculo, o Mozart Moment, também faz parte da programação da Praça dos Bonecos. É só estar atenta. Na verdade, todos os domingos vai ter espetáculo de teatro de bonecos. Nós vamos estar, acho que, no dia 10 de outubro, com o espetáculo Mozart Moment no Parque Chacra das Flores, fazendo parte da Praça dos Bonecos. Mas ela pode ver teatro de bonecos de vários grupos nessa programação, né? A Sibeli, de São Paulo, desculpa, estou te cortado. Meu negócio, em quanto tempo leva para aprender e fazer essas técnicas? Olha, cada... Eu acho que o teatro de bonecos, ele não tem mistérios. Então, se você fizer... Em um dia que você experimente, em um dia você está fazendo. Mas eu acho que é como tocar violão. Você pode tocar violão em uma semana. Você toca umas duas musiquinhas, três musiquinhas em uma semana. Mas, para você tocar violão mesmo, você precisa dedicar uma vida a isso, né? Com certeza. Então, essa é que é a história. Eu acho que ela pode aprender isso em um dia. Mas aí, com o passar do tempo, ela vai descobrir uma série de sutilezas, claro, que vão tornando o trabalho mais fino. Porque, senão, também não teria graça, né? A gente tem que aprender o tempo todo, né? Constantemente a gente tem que estar aprendendo e descobrindo. Nossa, mas eu adorei a apresentação que vocês fizeram. Muito obrigada por mostrar esse trabalho tão bonito. Se quiser deixar o recado, convide o pessoal a assistir o espetáculo de vocês, que vai ser nesse domingo, na Zona Leste, né? É, o mais importante é ser que as pessoas estejam atentas a essa programação da Praça dos Bonecos no Parque Chacra das Flores, que começa 1º de agosto e termina em outubro, 17 de outubro. E da programação do Espaço Sobre Vento. No Espaço Sobre Vento, agora mesmo, a partir da 2ª semana de agosto, se apresenta nas Graças, que é uma companhia também importante de teatro de bonecos, com o espetáculo Poemas para Brincar, com todo o repertório que elas têm de teatro de bonecos até outubro também. É um privilégio. O que é que eu mostro a todos os bonecos? Claro, claro. Se é só para fechar bonito o programa, mostrar esse trabalho tão bonito que vocês fizerem. Esse é um cavaleiro também do espetáculo Cadê Meurói. Porque o Cadê Meurói é engraçado, ele faz meio que uma ironia sobre os heróis, sabe? Então, não é uma princesinha aprisionada num castelo que ela encomenda heróis por internet. Ah, é? E os heróis não servem para muita coisa. Que barato, muito legal. É muito engraçado, né? Muito bonito o trabalho de vocês. E vocês dão vida aos bonecos. Isso que é o mais interessante. E esse espetáculo também fez muito, 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 muito sucesso. E esse espetáculo é um espetáculo que a gente diz que é para meninos maus, né? Porque ele é um espetáculo, é essa coisa, né? Uma princesinha que é toda moderninha. Esses heróis que entram, tem laser, tem explosões, tem helicóptero. Tem tudo que os... Tem soldados que fazem... Vários efeitos. Vários efeitos. Há uma torcida de futebol. É muito engraçado. Vocês têm em torno de quantos bonecos, assim? Acho que deve ter, o quê? Uns 50, 60 bonecos, eu acho. Todos têm nome. Todos têm um... Não, eles não têm nome. Na verdade, nós não... Raramente têm nome. Não temos um vínculo assim. Nós não temos um vínculo muito assim de botar a vozinha no boneco. Nós entendemos o boneco como um instrumento que está a serviço de uma encenação teatral. Um personagem. Um personagem mesmo. Então, a gente vai ali, naquele momento, se ele precisar falar, a gente vai falar com o boneco como personagem, mas depois a gente pega, dobra, guarda numa mala. Não tem uma coisa, uma relação muito... Ai, o boneco tem que tomar muito cuidado. Tem uma relação teatral mesmo com o boneco. E todos os bonecos são muito diferentes. Então, tem bonecos que são altos, que têm um metro de altura, que pesam quatro quilos, quatro quilos e meio. Então, são bonecos muito grandes. As pessoas podem acessar no YouTube e clicar em Orlando Furioso. Tem um sobrevento no YouTube, que eu acho que vão encontrar bastantes coisas. Esse é o maior boneco. Qual é o menor boneco que vocês têm na companhia? Um boneco de papel, ou então um bonequinho de jornal, quer dizer, com um pedacinho de jornal desse tamanho, a gente pode fazer um boneco. Então, nós temos bonecos dessa altura e até um metro, ou bonecos gigantes que nós temos também. Então, agora mesmo, nesse domingo, na praça, no Parque Chacra das Flores, vai haver um desfile de bonecos gigantes, de cabeções, que a gente chama, com maracatu. São 15 bonecos passeando pela praça com maracatu. Então, vai ser uma farra essa abertura, essa celebração de... Vai ser muito bonito. É, de iniciar essa festa, que vai ser esse encontro de bonecos, que vai durar 12 semanas. E eu queria convidar as pessoas também a ir ao espaço sobrevento, porque é um espaço que está ao lado da estação Bresser do metrô. Então, é fácil chegar. E é um espaço onde tem... O metrô é facinho, né? O metrô é fácil. E as pessoas vão encontrar sempre uma programação gratuita e da melhor qualidade. Do que há de melhor em teatro de bonecos no país e no mundo. Com certeza. A Patrícia perguntou assim para vocês. Quanto tempo vocês trabalham com bonecos? Nosso grupo vai completar 24 anos, agora no mês de novembro. Novembro. Isso, 24 anos. Nossa, deve ser uma felicidade, né? Cada ano, saber quantas pessoas assistiram e estão assistindo, né? Esse é o sucesso, né? Você sabe que nós fazemos uma média de 200 apresentações por ano. Nós subimos ao palco mais ou menos 200 dias por ano. Mais do que dia sim, dia não. E uma outra coisa é que a gente já fez um cálculo e a gente já se apresentou, acho que umas 90 vezes por ano ao longo de 24 anos. incrível, né? Parabéns, viu? Vocês saem com esse sucesso todo e permaneçam assim para mais. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Curtinho de São Paulo. Fiquei muito feliz que vocês gostaram desse trabalho com tanto carinho, tanta dedicação para os nossos internautas. Obrigada. Foi um prazer. E muito obrigada a todos os internautas que participaram aqui do Curtinho de São Paulo. Sexta-feira que vem, mais novidades para vocês aqui na Just TV. Um super beijo e até lá. Um super beijo e até lá. E aí E aí E aí E aí